A minha saudação a você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje dia 3 de agosto a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Lídia. E a história de Santa Lídia, ela está relacionada com os apóstolos Silas, Timóteo e Lucas. Os apóstolos Silas, Timóteo e Lucas, eles acompanhavam São Paulo em sua segunda missão na Europa, quando chegaram em Filipos, uma das principais cidades da Macedônia, que ela desfrutava de direitos de colônia romana. E lá eles encontraram uma mulher que lhes foi de grande valor. Eles já haviam assim passado alguns dias na cidade, Mas São Paulo e seus companheiros pensavam em ficar até o sábado pelo menos, pois era o dia em que os correligionários judeus se reuniam para as orações. Como Filipos não tinha sinagoga, o local mais provável para o encontro seria as margens do pequeno rio Gangas, que passava fora da porta da cidade. Assim, entendendo, ao procurarem o lugar ideal para suas preces, como nos narra São Lucas nos Atos dos Apóstolos, eles foram para lá e começaram a falar com as mulheres que já estavam reunidas. Entre elas estava Lídia, uma comerciante de púrpura, nascida em Teatira e que ficava na Ásia. Então, ela escutava com muita atenção, pois ela não era pagã idólatra, ela acreditava em Deus. E o que quer dizer que tinha se convertido à fé dos judeus? E o Senhor abrir o seu coração para que aderisse às palavras de Paulo. E Lídia era uma proprietária de sucesso, ela era rica, influente e popular, exercendo sua liderança entre os filipenses e, principalmente, dentro da própria família. Isso porque a púrpura era um tipo de um corante usado em tecidos finos, como a seda e a lã de qualidade. E, na época, o tecido já tingido era chamado de púrpura. E o mais valioso existente, e o tecido que era tingido de púrpura, ele era o mais valioso que existia na época. Usado como símbolo de alta posição social, era consumido apenas pela elite das cortes. Quando terminou a pregação, Lídia tornou-se cristã. Com seu testemunho, conseguiu converter e batizar toda a sua família. Depois disso, ela os convidou. Se vocês me considerarem fiel ao Senhor, permaneço em minha casa. E os forçou a aceitar. Esta, com certeza, foi a primeira e maior conquista dos primeiros apóstolos de Cristo. A casa de Lídia tornou-se a primeira igreja católica no solo europeu. Lídia usou todo o seu prestígio social, sucesso comercial e poder de sua liderança para, junto de outras mulheres, levar para dentro dos lares a palavra de Cristo, difundindo, assim, a boa nova entre os filipenses. E a importância de Lídia foi tão grande na missão de levar o Evangelho para o Ocidente que cativou o apóstolo Paulo, criando um forte e comovento laço de amizade cristã entre eles. O culto à Santa Lídia é uma tradição cristã das mais antigas de que a Igreja Católica tem notícia. A sua veneração é respeitada, pois seus atos são sinais evidentes de sua santidade. Considerada a padroeira dos tintureiros, Santa Lídia é festejada, então, no dia 3 de agosto. Santa Lídia, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.